Olá aí, sejam muito bem-vindos, sou o Akin, galera, bem-vindos de volta a Sangs of Six aqui no canal do Akin, mas por que eu tenho vocês comigo? Galera, hoje é dia de prover novos serviços aqui para os nossos cidadãos, tá bom? O que que nós vamos fazer, galera? Bom, na real tem muita coisa pra gente fazer, vamos com calma aqui, tá bom? O que que nós vamos prover primeiramente pra esses caras aqui? Tá, vamos lá, vamos aqui na tecnologia inicialmente. O que que nós queremos habilitar pra esses caras? Primeiro, seria maravilhoso nós habilitarmos criptas, tá? Cripta vai ser um boom aqui pra gente, vai dar um up gigantesco pra gente, mas eu também quero prover arena, galera. Por que? A gente clicar aqui nos anões e der uma olhada aqui na parte de serviços, olha o quanto eles valorizam arena, tá vendo? Eles valorizam arena no mesmo nível, acho que até mais, que eles valorizam criptas, tá vendo? Não, no mesmo nível mesmo, tá certo? Então, ter as duas coisas aqui vai ser um boom gigantesco pra agradar os anões. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, tá galera? Mas pra trabalhar isso, eu tava dando uma olhada, nós vamos precisar de muita, muita, muita pedra cortada, tá certo? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos clicar aqui, vamos clicar aqui e vamos liberar primeiro a arena, tá? Então liberamos a arena aqui, maravilhoso. E o que que acontece? Pra construir uma arena, galera, vamos lá. Fica aqui em CIVX, entretenimento e daí arena. Arena tem alguns tipos, tem a grandiosa, que é gigantesca, tá vendo? Olha o tamanho disso, você gasta muito recurso pra fazer ela. Tipo, muito recurso. Obviamente a gente não vai fazer ela. Tem a arena normal, que a gente gasta uma quantidade média de recurso. E tem o poço de luta, que é um lugar um pouquinho menor e tudo mais, né? Prover muito menos serviço, claro. Nós temos capacidade de construir uma arena, e foi pra isso que eu estava preparando exatamente essa região aqui, tá galera? Eu só preciso pensar se eu quero encostar ela ali, ou se eu quero deixar um espaço. Eu meio que gosto da ideia do espaço aqui. Yip, a gente vai deixar um espaço, parte da arena vai ficar dentro da montanha, parte da arena fora. Meio que essa é uma boa ideia. Então vamos construir ela aqui, a gente já tem praticamente tudo pra fazer. Vai faltar um pouco de pedra, na real. Vai faltar um pouco de pedra lascada. Mas por enquanto tá tranquilo, certo? Certo, ok. Então vamos fazer ela aí. Certo? Beleza. E a outra coisa que é insanamente importante também da gente fazer, é justamente a parte de pedra aqui. De pegar mais pedra. Porque a gente vai começar a usar muita pedra lascada, galera. Muita, muita, muita. Então pra fazer isso, vamos cavar aqui dentro da montanha. Eu quero começar nessa região aqui primeiro. Acho que aqui tá ótimo. Vou começar aqui e depois a gente vai cavar essas rochas aqui. Eu não quero elas aqui atrapalhando. Aqui é a mesma coisa. Tá, vamos limpar. Vamos fazer um limpa nessa região aqui. Porque assim que essa região aqui for limpa, eu quero justamente construir mais uma pedreira. Repara que nossa pedreira aqui, ela já tá lotada de gente, tá vendo? Eu quero mais pessoas trabalhando na pedreira aqui. Eu acho que isso aqui vai ser muito bom pra gente. Eu vou liberar toda essa região aqui da galera trabalhando dentro da montanha em breve, tá? A zeladoria tá chegando lá. Tá chegando tranquilo. Então tá sossegado. Sossegadaço. Tá, então nós estamos muito bem obrigados. Temos bastante comida, temos bastante peixe e outras coisas desse tipo aqui. Tem uma quantidade grande de grãos aqui. Deixa eu ver quanto que vai ser o próximo ciclo de grãos. Daqui 5.6 dias nós temos 1k de grãos ainda, cara. Tá faltando gente pra produzir pão. É isso que eu tenho sentido ultimamente. Pra ser muito sincero, eu acho que tá faltando gente pra produzir pão. Eu não acho que a gente tá consumindo todo o cereal aqui, não. Perdão, galera. Só da gente dar uma olhada aqui, né? Nós estamos consumindo... Quanto? 3.3k no último ano. E quanto de cereal que a gente produziu? 3k. Não, então tá no limite aqui, né? A gente tá conseguindo consumir todo o grão. Que tá ok, né? Que tá ok. Exatamente isso aí que a gente precisaria. Tá, galera. Tá, tá, tá. Perfeito. Por enquanto é isso. A galera toda tem lugar pra trabalhar aqui. Eu realmente preciso esperar eles limparem isso aqui agora, galera. Tem muito o que fazer aqui em relação a isso não, tá? Não tem muito o que fazer. Isso aqui é minério. Aonde? Ih, a galera se machucou. Aqui na padaria. Véi do céu. A quantidade de sujeira ali, de sangue. Meu Deus. Ah, teve... Dois machucados e um morto. E aí? Boa. Tudo bem. Vamos esperar aqui um pouquinho. Deixa isso aqui ser limpo. Nós estamos construindo aqui a arena enquanto isso. Ah, inclusive já tá quase lá, né? Olha só. 28, 29, 30. Muito bom. Beleza, galera. Nossa arena tá disponível. Tá vendo? Vamos ver se a galera aqui vai ficar feliz. Serviço. Qualidade de serviço, 60%. Gladiadores, 10. What the hell? Por que nenhum serviço disponível? Continuar de prisioneiros que se apresentaram na arena, isso afeta a qualidade... Ah, eu preciso de prisioneiro pra fazer o bagoiax aqui. Tá bom. Então, isso é importante. Ainda bem que a gente leu. Vamos dar uma olhada aqui, galera. O prisioneiro seria infraestrutura, provavelmente. E daí lei masmorras. Nós capturados e os prisioneiros são levados para encarceramento. Ah, exatamente. Nós vamos precisar de masmorras ou isso aqui. Estão levados para a condição de sua nova carreira. Eu sinceramente não sei se eu vou precisar de masmorra ou disso aqui. O fato é que eu vou precisar de alguma dessas coisas. Vamos construir isso aqui? Em teoria, deveria ficar próxima à arena, né? Pra ficar da hora. Poderia colocar isso aqui, aqui atrás. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu acho que eu vou construir esse lugar aqui mesmo, tá? Nessa região aqui mesmo. Eu até pretendo escavar aqui mais um pouco pra fazer mais coisas. Mas, por enquanto, esse projeto de escavação aqui é o que nós temos que dar atenção. Então, vamos simplesmente começar com o ergástulo aqui. Nessa região. Vamos construir. Vai gastar algum material ali que são materiais que a gente tem disponível nesse momento. Então, constrói isso aí rapidinho, tá? E é isso, né? Depois a gente vai escavar aqui mais um pouco e ampliar aqui nossas masmorras. Porque, na real, na real, na real, o que nós construímos aqui, galera, foi isso aqui. Ainda falta masmorra de fato. Que provavelmente vai ser algo parecido, né? Mas eu quero liberar um espaço aqui atrás pra construir atrás da arena aqui. Eu acho que ficaria mais legal. Tá bom? Por isso que a gente não vai fazer nessa região aqui. Daqui pra cima eu quero construir outras coisas. Não aqui. E uma coisa que eu tava dando uma olhada aqui também, galera, é o seguinte. O restaurante, ele não tá chegando aqui pra essa galera, ó. Então, a galera que mora aqui, ela não está com acesso full à comida, certo? Serviços aqui, o de comida mesmo aqui, ó. Refeição, tá certo? Não tá com acesso full. E eu tava dando uma olhada, nós temos condições nesse momento de liberar exatamente o próximo nível pra comida. Que é... Que eu vou ter que achar aqui. Pronto, pessoal. Tava olhando aqui, olha só. A gente precisa de ração e depois de prepared meals que nós vamos habilitar a cantina, tá vendo? Então, nós precisamos habilitar isso aqui. Beleza, e vamos habilitar isso aqui. Cantina, perfeito, ok. E agora nós temos condição de construir uma cantina, tá? Então, vamos aqui em Civic, entretenimento, cantina, perfeito. E é o que nós queremos fazer. Eu quero construir uma cantina pra essa galera aqui. Poderia até ser aqui dentro, direto. Vocês vão ser o primeiro a ter acesso ao serviço. Não é uma ideia. Teria que ser uma cantina um pouco menor, talvez até aqui. A gente coloca algumas estações. Na real, talvez assim. Deu 15 de serviço. E assim. Deu 30, né? Com certeza, assim é melhor, né? Assim deu 30, tá. Vou gastar aqui 20 de cerâmica. O restante todo a gente tem. E dessa forma a gente teria comida pra galera. Eu acho que essa warehouse abastece esse lugar. Eu acho. Acho que isso tá ok, galera. Deixa eu colocar o... O lugar pra galera entrar desses lados. Ok, ok. Tá ótimo. Pode construir. Ah, faltou mesa. Putz, não cabe. Tá zoando. Com certeza, eu preciso de mesas aqui. Pronto, agora sim. Não cabe mais nenhuma estação aqui também. De fato, não. Pequim de serviço, 5 empregados no máximo. Tá, eu acho que pra essa região aqui é bem local. Acho que tá ok, galera. Acho que tá ok. Habilitar aqui, aqui e aqui. Perfeito? Um lugar bem pequenininho aqui, né? Vai gastar 50 cilindros com isso. Constrói. Let's go. Beleza. E além disso, eu não sei se vocês repararam, mas a gente tá começando a ter necessidade do serviço de olaria. Tá, então vamos construir isso aqui também. Não é infraestrutura, é o Warcraft em olaria. Isso aqui já é uma coisa que a gente já deveria ter feito há algum tempo. E eu estou pensando seriamente em construir exatamente nessa zona aqui atrás, né? Mas repara que a galera passa bastante aqui. Se eu bloquear isso aqui, provavelmente eles vão fazer algum outro caminho. Não é uma ideia ter a olaria aqui não, pra ser muito sincera. Eu não preciso que ela seja grande. Então, só até aqui pra mim, eu já estou feliz. Tudo bem? Acho que tá ok. Coloca aqui um workbench, a gente coloca um grandão. Um grandão aqui já vai fazer o trabalho pra gente. Coloca um grandão aí. Coloca alguns auxiliares aqui do lado. Pera. Tem um probleminha aqui. A gente precisa disso aqui? Sério? Daí ainda vai caber o workbench aqui? Não, né? Isso é ruim. Caberia dois aqui? Não. Menor talvez? Talvez. Mas não vai igualar. Vou conciliar aqui. Mais um workbench aqui, talvez. Beleza. E um storage. É pra botar esse storage aqui assim. Certo? Certo. Ok. Perfeito. Daí nós vamos colocar aqui a entrada desse lugar. De novo, né? Não é pra ser um lugar gigantesco. E eu acho que isso tá ok. A gente vai gastar bastante pedra aqui. Tem pedra? Não. Mas é isso. Tem pedra? Não tem. Mas é isso. Tem que esperar a galera liberar isso aqui. Deixa eu aumentar a velocidade. Deixa a galera construindo isso aqui. Tá ótimo, né? Assim que esse esquema de olaria aqui estiver pronto, a gente consegue fazer a cantina aqui. Assim que a cantina estiver pronta, todo mundo vai ter acesso à refeição. E todo mundo vai estar feliz. Tá certo? Vamos dar uma segurada aqui, galera. Vamos ver o que acontece. Ok, galera. Nós estamos terminando de limpar esse lugar. Finalmente pra conseguir mais pedras. Lembrando que a gente precisa de uma mega produção de pedras. Pedra lascada é uma das coisas que eu quero fazer aqui. Alguém tá sem lugar pra morar? Mas tá real. Onde? Aqui em cima? Uh, inesperado. Tá, eu tenho que continuar ampliando aqui a nossa região aqui então, né? Vamos fazer isso agora. Vamos botar um lugar aqui. Mais um lugar aqui. 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 Aqui na real eu vou deixar um espaço assim. Assim. Porque daí eu vou começar a construir uma região aqui também. Pode ser assim. E assim. Tá certo? Deixa essas casas ampliando pra cá. Não é o ideal, mas tá bom. Já vai servir pra essa região aqui. Não adianta ficar fazendo casas muito longe se a galera trabalha em outros lugares, né? A gente já comentou isso. Legal. Então o que aconteceu aqui, galera? Nós finalmente terminamos a olaria aqui. Ou seja, nós estamos produzindo vaso agora. O que tal quem, né? Eu vou deixar autoempregar. Acho que pode ser na real. Deixa eu autoempregar aí. A galera trabalhando ali dentro. Tudo maravilhoso. Beleza. A gente tá de madeira. Tá de boa. Nós voltamos a exportar nossos animais. Eu não sei se eu cheguei a mostrar isso pra vocês. Mas nós estamos exportando aqui de novo. Tá vendo? Principalmente porque é uma bela quantia de grana que a gente consegue com eles. E nós estamos também exportando o nosso produto aqui, né? Nossas cerâmicas que estão saindo. Então, nesse quesito, nós estamos muito bem obrigados. Cara, tem uma coisa errada. Eu tô com 510 coro. Não tô conseguindo consumir. What the hell? Falta gente aqui, né? 1, 2, 3. Calma, galera aqui. É. Literalmente falta mão de obra. Literalmente. Aqui como é que tá? Tá ok, hein? E aqui embaixo, como é que tá? Tá ok. Aqui embaixo, como é que tá? Tá ok, né? Eu vou colocar mais pessoas produzindo roupas. Porque me parece uma boa ideia. Legal. E aqui a cantina também nós terminamos, tá, galera? Então, a galera tá bem feliz aqui. Eu vou deixar um autoempregar aqui. Vai ser importante aqui pra gente. Beleza? Beleza. Então, legal. Galera, então, aqui tem acesso à comida agora. Todo mundo muito feliz. A gente chegou aos 200 anões, tá, velho? Chegamos aos 200 anões. Eles ainda não estão insanamente felizes, mas tá ok. Beleza? E o que que acontece, galera? Agora, nós estamos num ponto onde eu preciso fazer muita grana, tá? E qual que vai ser esse jeito que eu vou fazer essa grana? Bom, primeiramente é parar a importação de minério. E, em teoria, eu precisaria parar a importação de pedra também. O problema é que eu não posso parar a importação de pedra ainda. Por quê? Porque a nossa produção de pedra ainda não é grande o suficiente. Então, o que que eu vou fazer, galera? Nós vamos exatamente ampliar aqui a nossa produção de pedra agora, tá? Eu vou ampliar ela até aqui assim. Deixa eu colocar vários auxiliares aqui. Os maiores possíveis. Vou colocar um, dois, três. Botamos aqui. Na real, peraí. Isso aqui tá errado. Vamos deletar isso aqui. Deleta isso aqui. Agora sim. E vamos ampliar isso aqui agora, a nossa produção de pedra. Porque nós vamos precisar disso. Até aqui tá ótimo. Até aqui tá ótimo. Bota alguns auxiliares aí. Um, dois. Eficiência tá em 95. 100% tá ótimo. Vamos botar um estoquezão aqui agora. Também do auxiliar tá ótimo, né? Bom, pronto, ok. E vamos ativar isso aqui. Perfeito. Então, isso aqui é a próxima construção da gente agora. Por quê? Isso aqui vai aumentar muito a nossa produção de pedra. Que é o que nós estamos precisando, assim, meio que desesperado até, eu diria. E... E é isso, né? Só que eu também vou precisar de uma Warehouse aqui, provavelmente. Então, eu vou fazer uma Warehouse. Um Cop and Priest aqui de uma Warehouse pra gente, galera. Eu vou fazer ela mais ou menos nessa região aqui mesmo. E... Essa Warehouse, basicamente, vai ser dedicada pra guardar pedra. Basicamente pra isso. Eu poderia fazer ela até menor, na real. Tô pensando se eu vou fazer ela desse tamanho ou se eu vou fazer uma melhor, menor. Tá, vamos desse tamanho. Vamos desse tamanho mesmo. Deveria ter esperado. Ah... Isso aqui ser construído. Mas tudo bem. A galera tá desobstruindo aqui e aqui falta pedra, né? É o que é. Infelizmente, a gente vai ter que esperar isso aí um pouquinho agora. Tá certo? Vamos esperar isso aí. Tem essa construção aqui dentro de cima. A gente tá importando pedra ainda, em teoria, né? Em teoria, nós ainda estamos importando pedra. Justamente pra... Dar uma deslanchada nessas construções aqui, tá? Deixa isso aqui acontecer. A gente precisa fazer isso mesmo, não tem o que fazer. A zeladoria tá chegando lá? Tá chegando, tranquilo. Beleza, ok. Então, eu vou esperar essa pedra aqui acontecer, galera. Pra gente construir aquilo ali. Eu já volto com vocês. Ok, galera. Tava olhando aqui. Finalmente, nós terminamos esse armazém aqui. E esse armazém, basicamente, eu vou guardar aqui a comida que a galera come, né? Justamente pra gente sempre manter uma certa quantidade de comida decente aqui. E, além do mais, eu vou guardar bastante pedra. Minério, que daqui a pouco a gente vai pegar. E se tilam aqui também, que é um bagulho que a gente tem aqui, ó. Que os anões adoram, tá vendo? Mas, por enquanto, eu ainda não vou minerar isso, não, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer isso. É maravilhoso que a gente tenha terminado isso aqui. Agora tem alguns projetos que nós precisamos fazer, né? E o primeiro projeto é escavar aqui atrás, como eu tinha dito pra vocês. Então, vamos justamente... Cadê? Cadê? Eu tô de madeira. Tem madeira ainda? Cavar dentro da montanha. Eu quero cavar justamente essa região até lá em cima. Certo? Vai liberar esse espaço aqui. Isso aqui é uma das paradas que a gente quer fazer. Depois a gente quer cavar aqui, cavar aqui. Enfim, tem vários projetinhos aqui. Mas, por enquanto, vamos começar com esse aqui. Primeiro, né? E isso aqui finalmente tá sendo construído. Eu tenho que tomar cuidado pra ele ficar pronto. Porque ele vai consumir toda a nossa mão de obra. Provavelmente nós podemos aceitar até 225 anões agora. A gente pode aceitar. Justamente porque quando isso aqui fica pronto, os anões vão adorar viver aqui dentro e pegar essa pedra pra gente. Mas a gente tá fazendo grana também, que era uma coisa que a gente não tinha feito. O que significa que talvez em algum momento a gente consiga começar a importar mushrooms, que os anões adoram, né? E é justamente neles que a gente tá investindo agora. E talvez nós possamos partir pras próximas coisas aqui. Eu tô tentando manter a base da produção aqui, galera. Bem feita nesse momento, tá? E não tem sido exatamente fácil. Cara, eu tô exportando... Eu não tô exportando roupa. Por que que as roupas... Vé, as roupas vão embora aqui. Sendo muito sincero. Nós vamos embora aqui. Eu tô quase colocando alto em tudo aqui pra ver se a gente consegue manter. Não tá fácil, não. Vamos pra 250 anões. Acho que 250 anões tá ok. Isso aqui provavelmente tá... A gente vai... Cara, 47 pessoas aqui. Trabalharam 47 anões, será? Não é uma má ideia, na real. Eu meio que até gosto desse número. Vou colocar 45 só pra... Tá redondinho aqui. Isso aqui vai produzir bastante pedra, eu imagino. Isso aqui, com 22 pessoas, produziu o quanto de pedra pra gente? 188. Quer dizer que isso aqui vai produzir mais ou menos o dobro, né? Vamos ter uma produção aí de mais ou menos 600 pedras por ano. O que não é ruim. Já começa... Já começa a ter alguma coisa aqui. Mas eu preciso aumentar a minha produção aqui de pedra lascada agora, tá? Pedra cortada, perdão. Vou botar 15 pessoas aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar o suporte necessário aqui pra quantidade de pedra que a gente precisa ter, né? Não que a gente sempre tá importando pedra pra não ter problema de faltar. A gente não quer que falte pedra, seria muito ruim. E... E é isso. Basicamente, né? Fazendo de algodão aqui, poderia ter mais orques. Mas eu estou pensando seriamente em talvez manter 200 orques. E vamos botar... Encher o resto aqui da fazenda de algodão. Tá ótimo. Tranquilo, né? A gente tem... Tá com pouca madeira. Vamos derrubar um pouco de árvore aqui, galera. Só por garantia. Derruba aí um pouco. Derruba aí. Beleza, ok. E agora a gente tem bastante serviço nessa região aqui pra fazer, né? Justamente escavar aquilo ali pra habilitar mais serviços. Qual que é o próximo serviço, galera? De novo, né? A gente tem o ergástulo aqui. E nós precisamos colocar justamente as masmorras e coisas desse tipo, né? Cara, isso aqui tá errado. Por que que eu não consigo? O que é a hell? Eu não consigo fazer isso? Eu não ia conseguir, né? Pronto, agora foi. Vamos fechar isso aqui. Isso aqui é diferente? Aparentemente é. Ah, isso aqui é reencher. Ah, isso aqui é o papel de reencher. Tá, isso aqui. Isso aqui. A gente tá construindo aqui dentro e a gente tá reenchendo. A gente tá conseguindo fora e a gente tá construindo, tá? Bom dar uma olhada nisso aí. Beleza. Bastante orques chegando. Era pra ter só 200. Eu não sei por que tem 203. É pra ter até 250 anões. Cara, os anões estão ficando chateados com alguma coisa aqui. O que que é? Acesso à preferência alimentar. A gente tem bastante peixe, tem bastante tudo. Tá tranquilo por enquanto. Eu poderia começar a fazer ração também, galera. Ração não é má ideia, mas ração... Vou precisar de algumas coisas. Os orques adoram. Os anões odeiam. Os anões odeiam ração. Mas os orques gostam. E querendo ou não, é uma provisão de comida. Eu poderia utilizar a comida dos orques pra fazer ração. Acho que é uma boa ideia isso. Eu posso usar a comida dos orques pra fazer ração. Eu acho que provavelmente a gente vai fazer isso, galera. Outra coisa que nós podemos fazer é justamente empregar mais pessoas aqui pegando vegetais. Vai ser uma boa ideia. Sempre é bom manter um balanço aí de pessoas produzindo comida e pessoas trabalhando em outras tranqueiras, né? Nossa produção de pedra finalmente deu uma estabilizada. Finalmente, galera. Nossa, tava demorando, viu? E agora eu posso... Cara, eu tô achando que eu vou até aumentar um pouquinho aqui. A nossa produção de pedra lascada. Beleza. Por que, galera? Isso significa que agora a gente pode ir pro segundo espaço, segundo passo aqui da nossa produção, tá? Deixa eu só lembrar onde nós estamos guardando pedra lascada. É aqui nesse lugar? Não, não é. É aqui, então. Provavelmente. É aqui. Estou guardando aqui. Eu vou colocar uma exportação de pedra lascada aqui. Nós queremos exportar pedra cortada. Eu quero manter 20% do meu estoque. A gente pode vender simplesmente pra não ficar cheio, tá? Estoque cheio não é boa coisa, né? A gente quer vender se por acaso ficar cheio. Aqui tá. Os anões ainda não estão felizes. Tudo bem. E agora nós vamos começar a trabalhar justamente pra manter os anões felizes, né? Qual que é o próximo passo agora, galera? O próximo passo é, de fato, construir aqui a nossa tumba, tá? A tumba vai ser maravilhosa. Vamos ter bastante conhecimento investido, mas vai valer a pena, tá, galera? O que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma mega tumba aqui atrás, tá certo? Esse lugar aqui, essa região aqui, eu tava guardando ela justamente pra gente ter a tumba, tá? Poderia destruir essa vala comum, talvez, mas eu acho que vale a pena construir a tumba aqui. Vocês vão ver qual que é o problema da tumba. Eu vou até mostrar aqui pra vocês agora, da cripta, né? No caso. Poderia colocar ela colada aqui? Não é uma ideia. Vamos construir ela de pedra, né? Não tem porquê. Ah, de pedra eu acho que tá ok. Eu vou construir ela nessa região aqui, galera. Olha só. Eu nem sei se dá pra construir ela nessa região aqui, pra ser muito sincero. Até aqui, eu acho que daria. Meio redondo demais, né? A galera não gosta. Né? Tá muito redondo. Vamos de novo, galera. Vamos aqui, vamos em civics, religião, cripta. Vamos construir ela quadradinha aqui, então. Deixar todo mundo feliz. Todo mundo, no caso, usa nós, né? Vamos fazer ela até aqui, assim. Então, talvez até aqui. Até aqui tá de boa, né? Até aqui. Pronto. E daí, nós vamos fazer um quadrado aqui pra sustentar. Sério? Que não deu a sustentação necessária? Ah, tá zoando. Tá zoando, velho. Porra. Tem que ser assim mesmo. Só no meio que dá. Falta um pouquinho, né? Será o melhor jeito. Assim, talvez? Fica bem sustentável. Eu posso simplesmente colocar assim também. E talvez? Pé do céu. Pronto. Assim. Tá ótimo. Legal. Vamos colocar o máximo de tumba possível aqui, né? Lembrando que a gente tem que lotar esse lugar de estátua. A gente tem que lotar esse lugar de estátua pra que fique respeitoso o lugar. Vou tentar colocar mais uma aqui. Na real. É, tem que ser aqui mesmo. E daí vamos lotar esse lugar de estátua pra... Pra... Pro lugar ficar respeitoso. Um, dois. Um, dois. Respeito aqui tá em cinquenta e seis. Tá vendo, galera? Quer dizer que a gente precisa de mais estátuas. Então, não posso colocar ali. Vou colocar aqui. E tem setenta. E tem sete, oitenta. Precisa de mais estátuas. Uau. Noventa e um. Noventa e oito. Velho do céu. Sem. Pronto. Ok. Isso aqui nós vamos gastar cinquenta gemas pra construir isso aqui. Tá vendo, galera? É muita gema. Nós vamos colocar uma entrada desse lado aqui. E a única entrada que eu posso ter. Eu poderia ter uma desse lado aqui também. Vou tirar qualquer outra. Daí eu tenho que tirar alguma construção. Que tá ótimo. Vamos construir 230 pedras. 270 pedras lascadas. E cinquenta gemas. Qual que é o problema? O problema é a gema. Vou botar aqui. O problema é a gema, galera. Por quê? Olha o preço. Que é uma gema. Uma gema custa dois ponto um. Ou seja, a gente tem que estar com o comércio muito fortalecido pra gente conseguir fazer aquilo ali. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui em negociação. E vou colocar mais uns pontinhos aqui em negociação. Por quê? Cara, a gente vai precisar. Simplesmente isso. Não tem muito lado que correr. A gente vai precisar disso aí pra conseguir continuar aqui. Vamos aprimorar nossa padaria. A gente tem o metal pra isso, né? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Então pronto. A cripta tá sendo construída, né? Isso aqui vai ser um trabalho insano da galera. A gente tem quase todo o material. Faltam as gemas. Como que nós vamos conseguir as gemas, galera? Esse é o problema, né? Nós teremos que importar a gema. É a vida. Vou colocar aqui. Gema. Nós queremos importar sempre 5% do total de item. aqui das nossas gemas. Eu vou colocar exatamente um espaçozinho aqui pra gema. O que que eu vou tirar? Vou tirar de madeira, eu acho. Vou tirar um de madeira aqui e vamos colocar gema. Pronto. Ok. Então aquilo ali vai começar a importação automática de gema. Quando a gente tem as gemas ali guardadas, a galera fica feliz. E a gente vai conseguir construir isso aqui, né? Por que que eu tenho que ter a importação de gema? Por que que eu não simplesmente compro algumas e tá ótimo? Porque o zelador, ele tem que cuidar desse lugar, galera. E o zelador pra cuidar desse lugar, pra reformar esse lugar, ele vai precisar de gemas. Então a gente vai ter que ter gema no estoque a partir de agora pra sempre. Certo? Legal. Outra coisa que tá acontecendo é justamente essa escavação aqui. Por quê? Porque nós vamos fazer as masmorras daqui, daqui a pouquinho, né? Então deixa isso aí, já já vai acontecer. Aqui aparentemente não tem ninguém preso ali. Isso aqui também não tá... Ah, tava provendo serviço agora, tá vendo? 25% de gladiador e tal. Tava provendo. Agora tá em zero. Mas de vez em quando aparece um pouquinho aí de uma galera brigando. Ok. E tá rolando. A galera tá trazendo as pedras pra cá. Vamos só ver isso aqui. Pedra, pedra. Mais um tanto. Cara, demorou pra gente resolver esse problema da pedra, né? Mas eu acho que essa mina de pedra aqui finalmente resolveu o que a gente tinha que resolver, cara. Eu acho que ela conseguiu resolver o que a gente tinha que resolver. Nós temos a olaria. A olaria tá ali. A alvenaria, perdão. Aqui eu tenho pedra? Tem. E a galera tá buscando. Acho que isso aqui tá ok, então. E também eu podia mandar buscar a pedra. Buscar a pedra. Pode buscar a pedra em outros lugares. Pra manter ali. Aqui falta uma pedra cortada. E o restante de gemas. E gemas vai ser complicado. Mesmo se a gente conseguir importar. Então vai ser complicado mesmo. 50 gemas. Vamos começar a importar. Só pra vocês terem ideia. A gente tem 21 mil, certo, galera? Olha, se eu for importar gemas aqui, ó. Dá pra comprar 9. E aí? Ai, ai. É isso. E é isso. A gente vai construir. Isso aqui vai ser uma construção que vai demorar um pouco, né? Mas quando estiver pronto, a galera vai ficar bem feliz. A gente vai ter um boom aqui novamente de anões felizes. Tá certo? Galera, é isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Vou esperar isso aqui. Esse... Vou esperar isso aqui. Que a gente abra isso aqui. Vou esperar um pouquinho aqui a grana entrar. A gente tá bem balanceado aqui nesse momento. Nossos estoques de comidas não cheios. Enfim, muita coisa acontecendo aqui. Agora, agradar os anões é um papel árduo, galera. Não é fácil não, viu? Mas tá bom. Vou encerrar. Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.